De acordo com o delegado Romulo Ventrela, a alçada humana foi localizada na manhã da quarta-feira. Familiares fizeram contato com a polícia civil. Uma equipe foi para o local, com a criminalística e o ML de Pato Branco. Nessa ligação, os familiares nos disseram que alguns conhecidos teriam localizado, próximo ao imóvel, próximo à casa em que Orley foi morto, partes do que eles acreditavam ser de uma alçada. Quando, na investigação, nós não localizamos a cabeça decapitada, embora buscas tenham sido realizadas. E, por conta do que foi informado, as equipes da polícia civil, do ML e da criminalística se dirigiram a esse local e lá confirmaram a existência do que aparenta ser a calota de um crânio, a parte superior de um crânio e também parte da arcada dentária humana. Esses restos mortais foram recolhidos pelo ML e agora passarão por exame de DNA para que fique cabalmente demonstrado que esses ossos pertencem à vítima, pertencem à cabeça dessa vítima que foi decapitada. A alçada foi encontrada na lavoura, próximo de onde o crime ocorreu. Orley Lopes, de Vargas, de 46 anos, foi morto no dia 12 de novembro, em sua residência na comunidade Santa Lúcia, interior de Coronel Vivida. A alçada foi encontrada na lavoura, próximo de onde o crime ocorreu.